Quanto que eu ganhava quando eu trabalhava no mercado tradicional? Falei assinado aqui, ó. 2015 foi meu último emprego, como você pode ver aqui. Meu nome é esse, José Lourenço Sobrinho Júnior. Eu trabalhava pra uma empresa que vende pacote de TV por assinatura. E era um trabalho bem foda. Eu vou te explicar como que era. Primeiro, eu só quero te mostrar quanto que eu ganhava. Olha isso aqui. Eu recebia uma média de R$ 856,00 por mês. Ficar filtros, ó. Tá carregando as vendas. E pra você ver em novembro. Olha isso daqui. R$ 36.000,00 somente em novembro. E na Monetize também, olha. Eu tô aqui na minha plataforma na Monetize. Também, porque eu também vendo alguns produtos como afiliado aqui dentro da Monetize. E também tive boas vendas dentro da Monetize, tá? Tanto que você pode ver, olha. Eu tenho um saldo agora pra me receber de R$ 7.000,00, ó. Então é uma chance praticamente única. Uma enorme diferença nessa luta. Ele está com o antigo campeão, Rock Balboa, lá no corner. E o Rock garante a todo mundo que essa luta vai ser muito diferente da anterior. Senhoras e senhores. Preparam-se todos para a grande luta. Lutadores. Boa. Quero uma luta boa e limpa. Quando eu mandar parar. Vocês vão pro corner. Quando eu mandar ir para o corner. Quando eu falo break, vocês vão falar. Quando eu falo break, vocês vão falar. Quando eu falo balboa, vocês vão ir para o corner. Toquem as luvas. Rock Balboa e Ivan Drago dividindo o ringue pela primeira vez em 30 anos. Se tem alguém que sabe enfrentar um cara que bate forte como o Drago, esse alguém é o Rock. Eu sei que você tem muita garra. O que você vai fazer? O que tem que fazer? Mas agora... Você sabe por que está lutando. Pronto. Pronto. Boxe. E começa a luta. Oh, e o Drago começa lançando dois cruzados que o Creed desvia. Oh, um direto de direita. O Drago está pressionando, mas o Creed não está entregando. Se mexendo, se mexendo. Creed tenta lutar um pouco mais perto do Drago hoje. E agora uma bela direita do Drago. Agora sim, o Drago bota pressão. Vai do caz aí. Creed consegue escapar. Bora. Agora eles estão circulando no meio do ringue. Bem colados, trocando socos. Creed continua no rosto. Ah, e bate o sino. O primeiro round selvagem chega ao fim. Boxe. E começa o segundo round. Drago acerta um grande cruzado de esquerda. E um bom golpe de direita. Drago vai para o ataque de novo, levando mais uma vez o Creed para as cordas. Ele estica demais à direita. Olha à direita. Direita e esquerda do Creed. Um gancho fortíssimo. Faz o Creed ir para o clinch. O Drago empurra o Creed e o joga para o corner. Sai desse corner. E o Drago joga o Creed na lona. Sai, sai, sai. E o Drago sai voando do corner e o Creed cai. Quatro. Espera até o oito. Até o oito. Mesma situação. Oito. O Creed está de pé de novo. Ele vence a contagem. Vamos lá. Vai para o clinch. Não louca. Vai para o clinch. Drago já parte para cima de novo. O quarto round é mais uma luta bruta. O Creed é muito castigado pelo Drago. O Drago não desacelera, acertando um belo soco depois do bombe. Qual é o teu problema? E a violentíssima partida de xadrez continua, Jim. E o Creed cai de novo. Vai para cima. Isso. Drago está sangrando agora. Nesse fim de oitavo round, estamos mais a fundo na luta do que qualquer um esperava. Creed sentiu o que ficou para trás e está tentando recuperar terra. Isso, Moa Moa! O Creed parece cansado mais. Lembre que ele nunca teve que passar do quarto round numa luta profissional. O que é isso? Tira um ponto. E o Drago derruba o Creed com dois golpes violentos no corpo. Ele segurou e bateu. O Victor segurou e pode acabar se safando nessa. O juiz não deve ter visto. Nós vamos agora para o décimo round do que já se tornou uma batalha de resistência. Drago parece estar na frente pelo placar. Mas o Creed se recusa a resistir, Sudon. Fora! Creed usa tudo o que ele ainda tem no tanque. Drago bate no corpo. Prende ele. E o Creed vai à lona outra vez. E pode ser o fim da luta. Levanta, amor. Nenhum homem pode aguentar tantos golpes. Mas a Dona Screed consegue levantar da lona com vontade. Qual o seu nome? Creep! A Dona Screed sabe que ele não tem como fugir de Victor Drago. Precisa passar por ele. Pega! Pega! Creed agora engata a próxima marcha. Drago está em breve. E Drago vai à lona! É isso aí! É isso mesmo! Que revira a volta é incrível! Drago parece me resistir até o fim. Aí vai o Creed de novo. Jogando o Drago para cima das cordas. Pega! 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 Pega aí! Pega! 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 Pega aí! Pega! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Eu acho que o Drago já não aguenta mais. Mas tinha coisa a desistir. E é isso! Acabou! O corner do Drago joga a toalha. E Adonis Creed defende seu título, defende seu nome, cria o próprio legado. Ele ainda é o campeão mundial dos pesos pesados. E a plateia russa está toda de pé aplaudindo o lutador americano. Que-se acha a sua filha enquanto-alem bem com você. É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez.